Se já nem sei o meu nome Se eu já nem sei parar Viajar é mais, eu vejo mais a rua Luz, estrada, pó, o jipe amarelou Manoel Audaz Manoel Audaz Manoel Audaz Vamos lá viajar E no ar livre, corpo livre Aprender ou mais tentar Manoel Audaz Manoel Audaz Iremos tentar Vamos aprender Vamos lá Manoel Audaz Manoel Audaz Manoel Audaz Manoel Audaz Vamos lá viajar E no ar livre, corpo livre Aprender ou mais tentar Manoel Audaz Manoel Audaz Manoel Audaz Vamos lá Vamos lá Dararandê, darandê Darandê Manoel Audaz 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 Manoel Audaz